Olá, galerinha, tudo bem? Professor Mariano Júnior de História. Vamos fazer uma questão do Enem 2021 de História do Brasil. Vamos olhar aqui o texto, que é uma belíssima canção. Vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Eu ou vida de gado, povo marcado, é povo feliz. Qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979? É crucial que você perceba o contexto histórico para encontrar a alternativa correta. Em 1979, estamos num momento de transição do fim da ditadura civil-militar para a sociedade democrática. A troca de comando na presidência sai o general Geisel entre o general Figueiredo. E você teve, no final dos anos 70 e início dos anos 80, isso é o principal para acertar a questão, uma intensificação do processo de urbanização do Brasil. É nesse momento que as cidades, as grandes cidades, como Rio, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, irão, muitas vezes, ao longo de 15 anos, dobrar de tamanho e outras mais do que isso. No entanto, quando nós falamos em dobrar de tamanho, é algo absolutamente desordenado, já que a maioria das pessoas que estavam vindo do campo para morar na cidade, no fenômeno do êxodo rural, o faziam por conta da miséria existencial, ou melhor dizendo, da miséria material que eles tinham nos sertões brasileiros, fosse no Nordeste, no Sul ou no Sudeste. Essa dificuldade de sobrevivência a partir da agricultura familiar faz com que esse grande contingente busque os meios urbanos. E aí, não apenas aqueles que já habitavam as cidades, mas esses que vêm dos sertões, serão abraçados de maneira significativa por uma sociedade urbana e industrial massificada. Entendendo-se a palavra massificada, ou comunidade de massa, ou sociedade de massa, quando um grande grupo humano passa a ter uma série de comportamentos padronizados, uma série de consumo padronizados. Todos comem, todos se vestem, todos escutam basicamente as mesmas coisas. Todos praticam o mesmo lazer. E qualquer forma de vestuário, alimentação, lazer, música, etc., que fuja dessa padronização é visto como algo estranho, é visto como algo que deve ser rechaçado. E para completar esse raciocínio, lembrar que uma cultura massificada, como trabalha a escola de Frankfurt, ele, principalmente o Adorno, ele fala que essa cultura de massa, ele enfatiza que essa sociedade urbana e industrial, ela busca a alienação do trabalhador. E compreende, por exemplo, cultura popular como a cultura produzida pelos grupos de elite, pelos grandes veículos de comunicação, para fazer com que o povo trabalhador fique no estado de letargia, fique no estágio de aceitação daquilo que tem diante de si. Por isso que o Zé Ramalho chama aí os trabalhadores de gado, já que eles formam um povo marcado, um povo feliz, mesmo dando muito e recebendo pouco. É dar mais do que receber. Creio eu que com toda essa explicação fica notório que a alternativa correta é a alternativa B, de passividade social. de aceitação da pobreza, da miséria, da exploração, da censura, do autoritarismo do Estado e assim por diante. Ok? Espero ter ajudado você na caminhada. Um abraço. Até a próxima.